Olá, boa tarde, feliz sábado, que bom poder falar com você nessa tarde de sexta-feira, início de pôr do sol para nós, acreditamos ser o período de repouso da semana e eu quero mais uma vez conversar com você sobre o amor de Deus. Eu tenho em minhas mãos aqui um pedacinho de madeira, um galho, o que você quiser chamar e o fundo, o plano de fundo que você vê sobre mim é um cenário de árvores e todas as vezes a gente vê algumas histórias na Bíblia que falam sobre madeiras que foram usadas como cajados, madeiras que foram usadas para fogueiras e eu quero falar nessa tarde, nessa ocasião sobre o momento em que Deus já havia consentido no coração que o seu profeta Elias precisava de um descanso e Elias precisava encontrar um substituto à altura e numa ocasião Elias estava passeando e ele encontrou Eliseu e eu quero ler aqui 1º Reis capítulo 19, versículos 19 e em diante que diz a palavra do Senhor, Elias saiu ao encontro de Eliseu que estava arando a terra na frente dele, iam 12 pares de bois e ele estava arando com o último par Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele e então Eliseu largou os seus bois correu atrás de Elias e disse, deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu irei com você Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo e agora eu quero que você preste atenção no versículo 21 aí Eliseu deixou Elias, foi até o lugar onde estavam os dois bois e matou-os então fez com a madeira da canga fogo e cozinhou a carne e diz o texto bíblico, depois deu a carne ao povo e eles comeram então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante o interessante dessa história é que Eliseu teve que romper com aquilo pelo qual ele havia lutado sua vida inteira ele trabalhou com essa junta de bois e ele estava ali e ele precisava queimar aquelas juntas de bois que representavam o desligamento total para o início de uma nova vida, para o início de uma nova vida com Deus eu quero lhe perguntar nessa tarde há alguma coisa que você precisa hoje matar como aqueles bois ou queimar como aquelas madeiras que serviam de canga para os bois? tem muitas pessoas que não conseguem queimar ou eliminar as coisas não conseguem, por exemplo, eliminar um sofrimento do passado para tentar viver um novo amor, viver uma nova emoção, alegria de novo relacionamento o que hoje nessa tarde você precisa queimar ou matar? será que você precisa matar o orgulho? será que você precisa queimar a arrogância? eu não sei o que você precisa queimar Eliseu pegou aquela madeira, pôs fogo e seguiu o que estava no seu coração que você nessa tarde também siga o que Deus está falando ao seu coração o desejo de se tornar melhor, o desejo de ser um pai melhor, uma mãe melhor eu tenho certeza que quando você queimar essas coisas, quando você eliminar aquilo que já não é mais já não faz mais parte de algo que Deus quer para a tua vida você viverá a alegria e a satisfação que Deus quer proporcionar a você que Deus lhe abençoe, um sábado abençoado para você, para os seus amigos e para a sua família eu sou para a sua família